Não tem quem negue a importância da internet atualmente. Através dela temos acesso a informação, educação, comércio, entretenimento, negócios e principalmente comunicação. E é aí que entram as redes sociais. Mais de um bilhão de pessoas tem perfis e compartilham fotos e informações de suas vidas nas redes sociais. Mas o que vem preocupando os especialistas é a idade cada vez menor dos usuários dessas plataformas. Em 2015, 83% das crianças entre 8 e 12 anos já estavam ativos nas redes sociais. Na verdade o maior desafio hoje de um casal é criar um filho. Eu canso de ver crianças com um ano, um aninho e meio e às vezes a gente chega em casa cansado e a gente tem tanta coisa para fazer em casa e aquela criança está ali chorando, pedindo atenção, então é fácil pegar o aparelho e entregar para ele e ele fica ali encantado com aquela interação toda e fica horas ali. E ali o seu filho está sendo criado por um universo sem filtro da tecnologia, da internet. O exemplo dos pais e uma estrutura familiar saudável são a chave para que as crianças e adolescentes saibam usar a tecnologia. A tecnologia veio para a nossa vida sem educar a gente para isso. Então nós adultos não fomos também educados para lidar com a tecnologia, ela foi imposta na nossa vida. Como nós adultos pais, no caso, não fomos educados para, a gente também não consegue educar nossos filhos. E muitas vezes educamos pelo exemplo, pelas nossas atitudes, muito mais do que pelo que falamos. Então, na verdade, o contexto familiar é muito importante em relação à tecnologia e à vida dessas crianças. É importante que os pais não fiquem no momento livre que tem com o filho, horas nos aparelhos, nos dispositivos, navegando e aquela criança ali ao lado sem ter a atenção. Muitas vezes as crianças ainda não entendem o que acontece dentro da tela. Por isso é importante o controle dos pais. Eles ainda não têm discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Então, os pais precisam saber o que eles fazem, qual é o site que eles seguem, né? Os youtubers da vida. Tem muito youtuber aí, pessoas que são influenciadores digitais, que falam coisas com muita irresponsabilidade, né? Sem cautela. Então, é pai e mãe que educam, não é internet. Então, se aproxime mais dessa criança, saiba o que eles estão fazendo no tempo livre deles, né? Determine o horário para jogar, para estudar, porque quando a gente organiza a vida dela e ela se sente acolhida e amada e percebe que a família quer o melhor, ela obedece, sim. Os pais têm que saber quais são os perfis que os filhos seguem. Eu não concordo com crianças, por exemplo, e adolescentes que têm senha no celular e que os pais não têm acesso. Não sabem o que é que os filhos andam fazendo. Então, é uma forma de você ajudar, né? O limite imposto pelos pais é a principal arma contra a distração e a queda no rendimento escolar. Vai estudar, põe esse celular em outro ambiente, não próximo ao aluno, para que ele não se sinta atentado pelas notificações das redes sociais, principalmente. Delimitar o horário também que vai usar, ou então desligar mesmo o Wi-Fi da casa. Deixar um período de horário onde a criança precisa produzir outras coisas que trazem um benefício muito maior. E ensinar o equilíbrio, gente, como tudo na vida. Achar o ponto de equilíbrio é muito difícil. Outro grande risco envolvendo crianças e redes sociais é a confusão entre o real e o virtual. Uma coisa importante é que a moleira psíquica de uma criança é aberta até os sete ou oito aninhos. Tudo que ela vivencia, que ela experiencia, que ela vê, que ela ouve, que ela sente cheiro, né? Que ela sente o paladar, forma no caráter, na essência dessa criança. E tudo que ela vê como exemplo, principalmente dos pais. Então, ela está ali, ó, como um radar, uma antena, captando tudo ao redor. É muito importante esse controle, saber o que é que essa criança vê nesse celular. E tem outras formas de interagir com a criança, né? Principalmente até os oito aninhos, porque se ela tem uma interação diferente, que não é tanto com o uso da tecnologia, ela com certeza será um adolescente e um adulto, que vai valorizar a tecnologia sim, mas vai ser moderado, né? Vai buscar mais esse equilíbrio. Música